Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para falar um pouquinho do projeto sobre o micro lixo na unidade do CMEI Califórnia. O meu nome é Sandra, sou diretora auxiliar aqui na unidade. Aqui do meu lado está a professora Antônia, responsável, né, por aderir a esse projeto. Nós estamos aqui para mostrar um pouquinho do trabalho, tá, das nossas crianças, de toda a comunidade escolar também que participou. Aqui está a Baleia Jubarte, que foi escolhida, tá, para representar esse trabalho e esse projeto maravilhoso. Aí a professora gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto com as crianças. Então, esse projeto a gente começou contando uma história, né, sobre os animais que estão em extinção e daí focamos na Baleia Jubarte. E eles adoraram e compartilharam com os seus micro lixos e a família também, a comunidade, enfim, todos aderiram, cada um um pouquinho. Foi maravilhoso. E pretendemos fazer outros projetos também aqui no CMEI Califórnia. Foi disponibilizado, né, foi disponibilizado, né, um espaço para que a comunidade e as crianças trouxessem os seus micro lixos para poder encher a baleia ali, né. Seria isso. Aí as crianças ainda perguntam assim, prof, o que vai acontecer com a baleia? Eu falei, isso mesmo, o que vai acontecer com a baleia agora? Ah, elas vão morrer, ela vai morrer. Foi bem interessante, bem gratificante. Tchau. 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 Tchau.